Dia 13 tem episódio novo da segunda temporada da Supergirl. Vamos saber do que vai se falar nesse episódio? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoal, não pensou nas coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerd e não nerd. Vou te fazer uma pergunta. Qual o maior vilão do Superman? Lex Luthor. E ele vai dar as caras na série da Supergirl no dia 13 de fevereiro, o décimo segundo episódio da segunda temporada vai trazer a... É, o nome do episódio é Luthor, então não preciso nem dizer quem é que vai aparecer por lá, né? Agora você vai ver um trailerzinho que tá passando aqui do lado e depois você comenta aqui, diz o que você tá achando da série, diz o que você acha que vai acontecer disso aí e depois curte, compartilha e se inscreve e clica no sininho pra receber a notificação quando tiver de novo. E já sabe, né? Gostou do vídeo? Você compartilha. Você não fica só pra você. Você mostra seus amigos, seus filhos, seus prins, seus... Ah, todo mundo. E tchau.